Aqui já foram indagadas várias perguntas, a V. Exª. Eu fiquei feliz quando o senhor deixou aqui bem, que já tem uma previsão para o abastecimento da Rua Nova Delmaro Braga. Irá que a gente não fala porque só uma rua tem água. São cinco ruas lá, João Rafael, e quatro sem água há mais de 12 anos. Eu acredito que vai ter que fazer uma nova rede naquelas ruas para poder abastecer aquelas famílias. E na reunião, agora em fevereiro, que a gente estive lá na Compesa, lá o senhor deixou claro que ia fazer um abastecimento através de caixa d'água, ou seja, chafariz, como vocês falam. É uma caixa d'água para abastecer aquela comunidade e até resolver a rede da água do Iraque. Então, se for possível, eu peço à V. Exª que seja o mais rápido possível esse abastecimento nessa caixa d'água para aquela população, porque lá as pessoas não têm uma cisterna suficiente para armazenar água para passar um mês. São caixas d'água de 500 litros, de 1.000 litros, são tambores daqueles 250, que são 12 latas de água. Então, lá a gente tem que dar uma atenção especial àquelas famílias. E a Rua da Balança. A Rua da Balança já se enquadrou nesse abastecimento ou ainda vai ser abastecido? Porque eu recebi agora uma mensagem que fala sobre a Rua da Balança, Cícera, também. A Rua Nova. A Rua Nova, quando for nessa previsão aqui, que for o abastecimento lá, via 22, já vai estar com dois meses e 15 dias que chegou água no nosso bairro. Um bairro sofrido, onde as pessoas vivem de salário mínimo e também não têm um reservatório suficiente para passar mais de um mês com água. Rua da Pedra. A Rua da Pedra. Sempre recebo ligação, mensagem pelo WhatsApp. Lá já faz mais de um ano que foi abastecido aquela parte da Rua da Pedra. Aquela parte de cima, que pega a rede e que vai para o Espírito Santo. Segundo a informação, desde o dia que a gente foi colocar água para o Espírito Santo, colocar os canos, fazer a rede, que faltou água lá. Então, há uma preocupação muito grande também, que é um bairro muito carente. E que precisa também da atenção, da Compesa, porque são pessoas carentes que vivem de salário, e tem outros que nem trabalham, vivem de Bolsa Família. Essas são minhas perguntas. E obrigada. Mas quero agradecer muito, João Rafael, a sua disponibilidade, a disponibilidade de Arão, a disponibilidade de sua equipe, de estar aqui na nossa sessão, de estar aqui atendendo as demandas dos vereadores, que não são dos vereadores, mas da população pela qual representamos, e também pelo contato, as respostas pelo WhatsApp, o atendimento das nossas ligações. E agradecer, João Rafael, pela proximidade. Na verdade, é muito bom a gente receber uma demanda e poder, nem que seja um não, mas a gente poder responder a alguém com aquilo que a gente buscou, com aquilo que a gente foi atrás. E vocês, pelo menos, nos permitem dar uma satisfação à nossa população, dos problemas e também dos nossos questionamentos. Mas, João Rafael, aqui na Tribuna da Câmara, eu sempre tenho colocado, e a Arão acompanhou melhor essa questão. Nós passamos aqui uma crise de água muito grande, do mês de agosto e setembro. Uma crise semelhante a essa. Essa de agora, do fim do ano para cá, foi pior. Mas, de agosto para setembro, passamos uma semelhante. Coisa que não tinha acontecido, ano de 2021, até o meio do ano de 2022, nós não tivemos esse caos que nós tivemos agora. 2021, até o meio do ano de 2022, a gente conseguiu estabelecer uma normalidade. Nós não tivemos problemas tão agravados. Quando foi agosto e setembro, tivemos esse problema que foi agravado, e a gente conseguiu, eu acompanhei todos os dias, eu estava na Compesa, e toda semana eu fazia de dois a três vídeos na frente da Compesa. Está tudo registrado no meu Facebook e no meu Instagram. dizendo a localização que a água estava, qual seria a próxima localidade, como estava sendo o abastecimento dali. E a gente conseguiu, João Afé, a Compesa conseguiu, junto com vocês, em 42 dias, fazer o abastecimento de toda a cidade, em outubro, início das primeiras 15 anos de novembro, com exceção da Rua da Pedra e Jesus Nazarene, Novo Horizonte. Mas todas as demais localidades, em 42 dias, se conseguiu abastecer. Na época diziam que estavam vindo para São Bento 100 milímetros de água, chegando bem menos por conta dos desvios de água, mas com o que chegou, com essa oferta lá de Belo Jardim, de 100 milímetros de água, conseguiu abastecer. Então, a gente entrou numa normalidade na cidade. Posterior a isso, eu continuei acompanhando, e foi diminuído muito a questão da oferta de água para São Bento, os milímetros de água que vinham para São Bento. Com isso, nós chegamos ao Natal, e eu até discuti muito com o João Rafael, agradeço ele até pela paciência, a compreensão, e por não ter ficado com raiva de mim, eu dizia, João Rafael, como é que a gente vai entrar no Natal, no Ano Novo, festa do padroeiro da nossa cidade, festa de reis, sem água, a população sem água. E a gente observou que eram todos os bairros, até os bairros que estavam chegando água, que o cumprimento podia ser em 5, 6 dias, e estava há 15 dias ligado, e mesmo assim o bairro não estava com a sua totalidade ainda abastecido. Então, a gente entrou num caos muito grande por falta dessa questão de água. Nesse momento, existiu uma incompreensão muito grande da gente, porque o que era que a gente sabia da compesa? A gente sabia que tinha como resolver o abastecimento de água de São Bento em menos dias. A gente sabia que em 45 dias, no máximo 60 dias, São Bento conseguia ser abastecido. E por que nós estávamos nesse caos, se nós não tínhamos escassez de água em Belo Jardim, se nós estávamos, nós estamos hoje, com a cidade que é quase do porto de São Bento, que saiu dessa rede de água, que foi a cidade de Pesqueira, vocês não têm mais obrigatório de abastecir Pesqueira, com isso a gente pensou, inclusive, vai melhorar e muito para a gente, porque imagina uma cidade como Pesqueira, deixou de receber água dessa rede, então as que vão ficar, vão ter uma oferta melhor, ou o que foi ao contrário, nós ficamos recebendo menos água e entramos nesse caos total. Aí chegamos ao fim do calendário, como estamos agora, que foi Rua Nova e Santo Afonso, que foi abaixada ali na primeira semana de janeiro, compreendendo 5 de janeiro, foi a data que a gente fez o nosso vídeo, com a água chegando lá na Rua Nova, começando ali pelo Delmário Braga, e terminando ali na Rua 3, 4, 5 e 6, da Rua Nova, que é onde a água chega por último. E a gente novamente entra nesse caos. Não sei se por que diminui a questão dos milímetros de água para São Bento, ou porque, de fato, o povo está tão sem água que pega muita água e dificulta também vocês manterem esse calendário. Mas, por fim, só para explicar essa situação, com todas as dificuldades que tem a rede hoje, com todas as dificuldades que vocês colocam, com todos os problemas que vocês colocam hoje, a gente sabe que esses problemas não são de hoje, esses problemas são antigos, esses problemas já se arrastam de muito tempo. E, João Rafael, no mês de fevereiro de 2013, há 10 anos e um mês atrás, a Vanildo e Pachequinho faziam parte dessa Câmara, eu era presidente desta casa, nós levamos todos os vereadores para a Compesa, em Recife, fomos atendidos, foram uns 13, não faltou um. E os problemas que nós relatamos lá naquele dia são os mesmos de hoje. Vejo, em 10 anos, a gente não avançou praticamente nada, sendo que um agravante maior. Naquele tempo, nós não tínhamos água, os reservatórios estavam secos, vazios. Hoje, nós temos água e os problemas são os mesmos. A rede é a mesma, é a mesma, mas se a gente conseguir, em 43 dias, fazer o abastecimento total da cidade, a gente consegue também em outros momentos, e consegue agora. Entendeu? Então, a gente escutar, só resolve a situação de São Bento quando chegar a doutora, quando chegar a água de São Francisco. Melhora a situação, mas a gente tem como resolver com o que a gente já tem. Então, peço encarecidamente, não deixe mais o povo de São Bento sofrer o que vem sofrendo. Fico muito feliz quando você coloca aí seu conograma, a sua organização, a sua proposta de melhoramento de água. Peço encarecidamente que esses bairros que possam receber água duas vezes no mês, seja Santo Afonso e Rua Nova, que são bairros grandes, onde moram pessoas mais carentes e que têm menor reservatório de água para pegar. Tem pessoas nesses bairros que só têm 500 litros de água para pegar. Que não têm mais do que um reservatório de 500 mil litros de água. Que quando muito tem, é mil ou dois mil litros de água para receber. Eu digo isso com propriedade. Você pode ir na Rua 3, 4, 5, 6 da Rua Nova, aquelas ruas primeiras e ruas mais ali no Del Mário Braga, chegando ali à Rua 1 do Iraque. São pessoas que têm muito pouco reservatório de água. Então, se for contemplado, dois bairros, alguns bairros duas vezes durante o mês, que sejam os bairros mais carentes. Le agradeço por essa disponibilidade. E, ao mesmo tempo, João Rafael, lhe peço que tente ver em Recife a questão de mais funcionários para a nossa cidade. Eu tenho certeza que, se a cidade tiver mais funcionários, muitos problemas estarão contidos. Eu entendo quando você fala que existe um estouramento em tal lugar. É melhor que se deixe o estouramento do que se pare a rede para poder consertar aquilo. Porque, de fato, quando você vai soltar novamente a água, ela vem com tanta pressão que vai causar mais estouramento ainda. E as pessoas precisam entender isso. Mas a gente precisa que se tenha, pelo menos, um funcionário que vá ao local. que explique isso à população. Porque a cobrança fica muito grande em cima da gente. Você recebeu ali o vídeo. Aí você viu, rapaz, o estouramento é pouco. Não compensa desligar. De fato, não compensa. Vocês estão corretos. Mas que se tem alguém da Compesa que vá ali naquela rua, que vá naquela localidade e explique. Olha, se eu desligar aqui, vai causar um prejuízo ainda maior. É melhor que a gente perca um pouco dessa água que depois a gente religue e cause todo esse transtorno. Eu quero lhe agradecer, João Rafael, pelos funcionários que São Beto tem aqui na Compesa. Michel e os demais, Ricardo, a equipe deles. Esses meninos têm sofrido demais, demais, levado cacete demais que não é deles. Levado culpa demais que eles não têm a culpa de levar o que levou. Inclusive, eu era até bloqueado do WhatsApp de Michel, de tanta cobrança que eu fazia, de tanta coisa que eu fazia. Depois, quando eu caí na real, eu disse, meu Deus, o que é que Michel tem culpa do que eu estou dizendo com ele, do que a cidade toda está dizendo com ele? Mas ele era aquela pessoa que estava ali para receber as nossas críticas, que você agora também está recebendo de forma mais educada, porque quando as pessoas vão na Compesa, já vão querendo quebrar, já vão querendo fazer isso, e esculhambi aquele negócio todo. Então, que a gente consiga, pelo menos, ter essa assistência de comunicar às pessoas, de fazer a visita, de ver, de fato, o que está acontecendo e dar essa satisfação à nossa população. A outra questão que eu queria aqui colocar, senhor Rafael, a gente teve alguns relógios que foram colocados, alguma tubulação aqui no Joaquim da Silva Costa, nessas novas redes de água que foram colocadas, e as pessoas estão lá aguardando que sejam colocados os relógios. É necessário colocar esses relógios, é necessário que essas pessoas recebam essa água, vai aumentar, inclusive, o faturamento da Compesa, e com isso, consequentemente, vai favorecer para que a gente tenha essas melhorias, uma Compesa mais estruturada, e se tem essas melhorias para a nossa população. Então, faço aqui também esse pedido. E duas perguntas que lhe faço, João Rafael, é o seguinte, a gente sofreu muito aqui a administração pública, eu falo agora como líder do governo, do prefeito Alexandre Batei, do vice Paulo Renato, a gente sofreu muito aqui com a política que dizia que São Bento passou o final de ano sem água, porque foi desligada a água de São Bento para favorecer o Espírito Santo. E a Compesa cortou a água de São Bento do Una, porque era para colocar essa água para o Espírito Santo. E a gente via que isso não era uma realidade, mas eu queria aqui que vossa excelência também esclarecesse isso. E a outra questão é a parceria com o governo municipal, com o prefeito, com a Secretaria de Obras, de Desenvolvimento Urbano, tem favorecido, tem ajudado, tem contribuído e dizer aqui também que a prefeitura continua à disposição da Compesa. No que for preciso fazer uma abertura de rua, tirar um calçamento para melhorar uma rede, para trocar um cano, a prefeitura se compromete a fazer os reparos necessários, posteriores, para que a gente tenha de fato essa qualidade de vida, com essa melhor oferta de água. Então, com essas duas perguntas eu quero encerrar, mas quero lhe entregar aqui cinco ofícios, João Rafael. Um ofício, ele diz, ele pede que se faça a retomada da água da Rua da Pedra, que ela foi desligada para se fazer a rede de água da Vila do Espírito Santo. E a rede de água do Espírito Santo está concluída e a Rua da Pedra continuou sem a água. Então, um desses ofícios é pedir na religação de água da Rua da Pedra. a outra é pedindo uma nova rede de água para o bairro do Iraque. O Iraque tem uma rede de água, a água é liberada para o Iraque, só que essa água não chega no Iraque e a Compesa nunca conseguiu dizer o porquê que não chega, se é entupimento nos canos, o que de fato é. E eu sei que ali no Iraque moram muitas pessoas carentes, mas a oferta de água lá, as pessoas que têm reservatório de água são muito poucas, eles vão ter condições sim de pagar a sua água e assim fazer com que eles também tenham essa dignidade e recebam essa água. Então, eu peço encarecidamente que se possa resolver, nem que seja feita uma nova rede de água, mas que aquele povo do Iraque não venha mais a sofrer o que vem sofrendo há vários anos. Então, esse é mais um dos ofícios que agora eu vou lhe entregar. A outra questão, João Rafael, é que quando foi feita a nova rede de água do Joaquim da Silva Costa, do José Adailto 1 e 2, ali compreendendo o setor prédio do Padre, foi desligado um pedaço de rua ali no, que é conhecido Travessa Joaquim Nabuco, mas o nome da rua é Rua José Anaclete de Oliveira. Então, a gente pede que esse pedaço de rua que dá de encontro com a Rua Vicente Barbosa de Siqueira, ela possa ser religada, prejudicou muito aquelas pessoas, moradores antigos que nunca ficaram sem água e agora a rede está desligada nesse pedaço de rua que compreende ali na saída de Zé Inaldo. Então, esse é mais um ofício também que eu vou lhe entregar agora. O outro pedido, João Rafael, é no sentido da gente fazer uma rede de água no bairro Odete Costa. O bairro Odete Costa está ali bem próximo da Escola Valdéres Brito, bem próximo da creche da Rua Nova. Ali já tem uma ligação de água, fica mais ou menos 150, 200 metros. É uma comunidade carente, é uma comunidade que precisa muito. hoje, se você passar lá, você vai ver lá a quantidade de baldes, de tambores que as pessoas estão lá nas esquinas das ruas esperando para uma vez por semana ou duas vezes por semana receber água no balde, uma comunidade que a gente precisa de um olhar diferenciado, que é a comunidade do Odete Costa. Gostaria muito que nesse projeto de ampliação de rede fosse contemplado o bairro Odete Costa. e gostaria, senhor presidente, João Rafael, de nesse último ofício entregar a questão da regularização da água do bairro Novo Horizonte. O Novo Horizonte foi um bairro que surgiu em nosso município, hoje é um bairro também muito populoso, muitas pessoas que moram ali no Novo Horizonte e nunca eles conseguiram regularizar a questão da água. Ele está compreendido dentro do setor prédio do padre, dentro do calendário e quando a grama dá com pesa, mas é liberada a água para o setor e a água não chega no bairro Novo Horizonte, então que possa também ser visto essa questão desse novo bairro no nosso município que as pessoas têm sofrido muito com essa falta de água. Então, lhe agradeço mais uma vez, João Rafael, por tudo, a Irão, por toda a paciência, por responder sempre nossas mensagens, por nos dar a satisfação necessária para que a gente possa dar respostas à nossa população. E muito obrigado por essa proximidade que é o que nos faz de fato chegar à nossa população e tentar resolver esses problemas, independente da política, João Rafael, aqui tem 15 vereadores que fazem parte de três grupos políticos. Aqui existe a representação de três grupos políticos. E a nossa bandeira maior nesse momento não é a bandeira partidária, mas é a bandeira da solução do melhoramento do abastecimento de água para a população de São Bento do Mula. Muito obrigado. Eu tenho umas perguntas para fazer, mas eu vou começar, João Rafael, por uma entrevista que você... Não foi uma entrevista, você esteve na Câmara Municipal de Belo Jardim, se eu não me engano, terça-feira. Então, você lá explicou àqueles vereadores de lá que a adutora de Belo Jardim em um segundo trata 300 mil litros d'água. Você disse que ela tem só suporte a tratar 300 mil litros d'água por segundo e a necessidade para suplir Belo Jardim São Bento são 400 mil por segundo. Então, aqui, eu acredito, nunca vai ser resolvido o problema, porque, se a água é tratada lá, primeiro o cara deixa de em casa para depois mandar para os vizinhos. E você disse, naquela entrevista que eu estava assistindo, o colega Siliclei também estava presenciando, que São Bento tinha um projeto, que era um projeto de ter uma estação de tratamento d'água, se eu disse com suas próprias palavras lá. Então, a semana passada, eu disse nessa Câmara de Vereador, que o colega Bruno agora também disse, que aqui são 15 vereadores junto com a deputada eleita, Débora Almeida, o prefeito Alexandre Baté e o vice. Nós estamos unidos para resolver o problema d'água de São Bento do UNA. Então, eu queria ver o que é que falta para São Bento ter essa estação de tratamento que Sanharó tem. Sanharó tem, você disse que lá, também na entrevista lá, que tinha água 24 horas, porque lá tinha essa estação de tratamento. Então, eu queria que você passasse esses 15 vereadores para a deputada, prefeito, vice-prefeito e os 15 vereadores, que a gente corre atrás disso. Porque eu sei que vários colegas disser aqui que é 40 anos. e a gente está aqui nesse mandato, esse mandato é do povo e a gente quer resolver o problema. E outra, João Rafael, dizer a você que quando você diz que São Bento do UNA tem água a cada 25 dias, está errado. Eu vou lhe dar um exemplo que eu fiz uma conta agora também através dos vereadores, escutando o vereador, escutando a vereadora Cícia da Rua Nova, ela disse aqui que dia 5 chegou a água da Rua Nova, dia 5, janeiro foi 31, aí é 25 o dia. Aí vem fevereiro com 28 o dia e nós estamos no dia de hoje, dia 15. Quer dizer, lá está 69 dias sem água. Então, não é do jeito que o senhor diz, João Rafael, não é a cada 25 dias. Então, o que eu queria que o senhor explicasse a população que, Arão, estou te dando parabéns também, Arão, porque você disse que o vereador é cobrado e o povo é brabo, não é, colega Rinaldo? Então, a gente está aqui, o dia é hoje, era para a população estar aqui fazendo essa pergunta e eu digo direto, São Bento sempre vai ficar em segundo lugar, porque o defeito, João Rafael, estou dizendo aqui a você, não é de você, não é de Arão, é de lá que tem que subir essa subestação de 300, lá é 300, né, e é 400 que precisa para a população que seja São Bento, Belo Jardim e ver com a possibilidade que tem, já que tem uma deputada eleita, já que a gente tem o prefeito, o vice-prefeito, quinto vereador querendo resolver o problema que São Bento vem sofrendo, é três meses sem água e a outra é dizer que aquela Joaquim Nabuco, vocês têm que trocar aquilo, aquilo ali, você chega no posto de Inário, é cano estourado, no posto de Alvabraga é cano estourado, você chega a descer na maternidade, é cano estourado, eu acho que aquilo ali tem que tomar com urgência, aquilo é urgência, tá certo? Fazer essas indagações e você me responda aí para a população de São Bento. A senhora Cícera, a gente inclusive fez um estudo não só o Iraque como também outras regiões que a gente tem aqui dificuldade, a Ete, o loteamento do Padre José Orlando, isso já está na nossa no nosso projeto, estamos concluindo para retolicitar e melhorar o abastecimento. Só que a gente identificou que no Iraque existe rede de abastecimento, não deve ter algum problema que pode ser até que sem essa licitação a gente consiga resolver rápido. Então, no próximo abastecimento, viu Arão, do bairro do Iraque, a gente vai fazer uma verificação das pressões, verificar até onde a água está chegando, tentar desobstruir a rede, pode ser alguma obstrução que está dificultando o abastecimento lá do Iraque. A senhora falou também na balança, a balança recebeu água esse mês, de 1 a 4 de março já foi abastecida a balança ABB, com a Solchard. No próximo abastecimento, a gente vai fazer um acompanhamento para saber até onde a água está chegando e por que a água não está passando. Se há alguma obstrução, a gente já resolve de imediato. A senhora falou da Rua da Pedra e o vereador Bruno Braga também falou do abastecimento da Rua da Pedra. A gente vai identificar, é só importante lembrar que lá a gente não tem nenhum cliente com pesa, a gente vai fazer todo o trabalho de implantação da rede. Se a gente precisar substituir, a gente substitui, coloca, cadastra todo mundo. Quem for merecedor da tarifa social, a gente já vai deixar com tarifa social para tentar resolver o problema da Rua da Pedra, integrar o abastecimento da Rua da Pedra junto com o abastecimento da Vila do Espírito Santo. Deixando cinco dias com água, eu acho que ali chega de imediato. O vereador Bruno Braga ainda falou sobre a melhoria na situação do abastecimento da cidade. E aí eu já aproveito para responder aqui o vereador Padre Fera também que falou sobre o abastecimento de 25 dias, a cada 25 dias. O que aconteceu novembro, dezembro e fevereiro foi uma questão atípica. A gente estava sem a produção normal no sistema integrado do Bituri. por isso que a gente teve problemas de abastecimento. Não só em São Bento Una, em Senharó o pessoal também reclamou muito, Belo Jardim, Itacaimboj, a gente teve dificuldade em todas as cidades que foi do sistema integrado em função dessa redução. O que eu estava dizendo desde o começo da reunião eu venho falando, apenas Santo Afonso e Rua Nova faltam para a gente completar o ciclo. A partir disso, a gente vai manter esse rodízio aí com 25 dias com água. Essa é a nossa briga. Não é que eu estou dizendo que a gente estava abastecendo com 25 dias, não. A gente teve problemas, por isso que ocasionou quase 70 dias sem água lá na Rua Nova e no Santo Afonso. Mas a gente está resolvendo aí para tentar melhorar o abastecimento. E aí também respondendo em conjunto aqui sobre São Bento Una e o senhor falou aí nos 400 litros por segundo a gente precisa de 450 litros por segundo para tirar toda a população dessas quatro cidades do rodízio. Por que que Senharó tem o ETA e São Bento do Una não tem? Porque a doutora do Agreste passa na frente de Senharó. A gente hoje chega com água da doutora do Agreste para Senharó e a gente consegue utilizar a estação de tratamento lá. Tem água e tem estação, porque a gente precisa das duas coisas. não adianta a gente colocar só a estação de tratamento se a gente não tem água. A solução realmente para São Bento Una é a gente trazer mais água, porque infelizmente a cidade aqui não possui manancial que possa abastir a cidade. Então a gente precisa, inclusive existe um pedido antigo da construção da barragem aqui no Rio Una que melhoraria aqui a disponibilidade de água para São Bento Una. Mas lembrando, lá em 2013, Bruno, quando você disse que esteve lá em Recife e que praticamente os problemas eram os mesmos, eu concordo com você. Foi projetada a doutora do Agreste para que a gente pudesse melhorar a segurança hídrica aqui para o município de São Bento Una, porque a gente não tem de onde tirar mais água para a cidade. A doutora de São Bento Una passa por dentro de muitos terrenos, é difícil de fiscalização, nossa, a gente fez um trabalho aí na semana passada de verificação das vazões aí nos trechos e no trecho de Belo Jardim a gente conseguiu fazer uma boa verificação e medir a vazão em cada sangria. Mas, infelizmente, no trecho de São Bento Una a gente não consegue fazer esse controle. A gente fecha o registro de uma sangria e quando a gente dá as costas o cara vai lá e abre. Então, a vazão fica fluindo muito, inclusive, é até difícil a gente precisar aonde é que está acontecendo, então, vai ter que ser feito um trabalho mais minucioso onde a gente vai detalhar e é como se a gente fosse particionar. A gente mediu Belo Jardim ao Stand Pipe que fica ali uma caixa de água de transição do regime de recalque que ela vai bombeada até essa caixa d'água e dessa caixa d'água ela vai, desce para abaixar o município de São Betuna por gravidade que fica ali nos limites dos municípios de Belo Jardim e São Betuna. A gente fez essa verificação entre Belo Jardim e essa caixa d'água nos limites dos municípios e da caixa d'água para São Betuna. Identificamos que o maior problema que nós temos hoje de controle é em São Betuna mesmo. Então, a gente vai começar a diminuir. Vamos colocar outros pontos no meio do caminho e fazendo medições simultâneas para a gente identificar aonde é o problema. Porque hoje eu tenho dezenas de sangrias. Então, para eu fiscalizar dezenas de sangrias com as equipes que a gente tem hoje é difícil. Mas, se eu começar a identificar dessas 40 sangrias aqui, eu tenho três que estão saindo no meu calo que estão roubando praticamente quase toda a água de São Betuna. Fica mais fácil da gente atuar nessas três. Então, a gente vai trabalhar fazendo esse detalhamento não só na adutora e em seguida também fazer o detalhamento na rede de distribuição. O senhor falou na implantação de hidrômetros. Isso é muito importante para que a população possa ter o controle. Às vezes, a comunidade tem um vazamento ou o morador tem um vazamento na sua casa mas, por não ter o hidrômetro ele não liga de tirar aquele vazamento. A descarga fica vazando uma pia ou um chuveiro vai estar vazando ali e ele não está pagando a mais nada do que isso então ele acaba não tirando. Então, é importante fazer esse trabalho e dentro dessa setorização com certeza a gente vai também colocar aqui para São Betuna a ação comercial de fazer a instalação de hidrômetros em toda a cidade. o senhor falou aqui em relação a obra do Espírito Santo que prejudicou o abastecimento da cidade como muita gente fala isso não é verdade São Betuna não teve água nesse período em função de dois problemas que foi o furto da elevatória de Pedro Moura que deixou o sistema integrado do Bituri sem Pedro Moura e do vazamento no Rio Bituri que é na adutora do Agreste na derivação para Belo Jardim então por conta desses dois problemas a gente ficou aí com uma vazão menor para o sistema e por isso a gente não teve água em São Betuna por isso que nos meses de dezembro janeiro e começo de fevereiro a gente teve tanta dificuldade a gente regularizou lá no dia 9 no dia 10 de fevereiro a gente regularizou o abastecimento para São Betuna mas nesse período quando a gente aumentou a vazão a gente teve sete vazamentos e foram sete dias parados dias diferentes parados para a gente poder retirar essa vazão isso prejudicou muito o abastecimento de São Betuna porque se não fosse isso a gente já tinha abastecido todos os setores mas fizemos um trabalho minucioso de verificação dos vazamentos retirada desses vazamentos dispositivos de segurança também para a adutora para que evite que ela estoure então a gente está trabalhando em tudo isso para que a gente possa melhorar o abastecimento da Vila do Espírito Santo falou do Iraque Bruno acho que está respondido a gente vai fazer esse trabalho Odete Costa e Novo Horizonte também veja com esse estudo geral da cidade a gente vai conseguir melhorar o abastecimento de cada setor inicialmente a gente atacou os pontos mais críticos foi o Iraque que eram os mais reclamados também o Iraque a rua Joaquim Nabuco porque atende todo aquele bairro Pedra do Padre é Prédio do Padre é Rua da Pedra é Prédio do Padre parece o Trava Língua né Veja eu vou chegar aí e aí a gente esses pontos vão ser atacados o bairro Padre José Orlando também que a gente já tem rede no bairro mas não tem a rede que leva água para o bairro a ETE também que a gente vai implantar então tudo isso vai ser atacado de início em seguida a gente vai fazer o estudo geral da cidade para poder melhorar o abastecimento lá do Alto Cruzeiro e de outras localidades como o senhor falou mesmo aí aí por fim o vereador Padre Fera que falou da produção da água do Bituri e eu já tinha falado que a gente tinha uma vazão limitada para o nosso sistema por isso que a gente tem rodízio tanto em Belo Jardim como em Itacaimbó parte de Ceará hoje não Ceará está há 24 horas é mais beneficiado que a Tota Grande já passou lá só um minuto mas você disse que lá em Belo Jardim é a casa 15 dias sem aró é 5 dias aí você viu aqui que São Bento ali a vereadora aqui a colega Ney diz 69 dias sem água mas veja 69 dias é uma exceção é uma exceção sim mas aí a população não entende aí eu vou lhe dizer outra aí eu vou lhe dar um exemplo aqui a gente foi lá não foi presidente outro vereador aí abriu mais outra mais outra filial chama como é que tem uma extensão aqui né aí por que também vocês não deixa de mandar a conta aí eu vou te dizer tu sabia que muita gente tá ficando em dado de pleto dentro de São Bento porque não chega água mas a conta chega aí você tem que passar um dia na compesa enfrentando uma fila pra dar baixa então por que não tem água não comando você joga o comando e não vai a conta mas a conta continua chegando vereador a gente não fez o cancelamento porque muita gente prefere pagar a conta e receber água através de caminhão pipa aí veja a gente tem aqui um cronograma de atendimento de caminhão pipa inclusive aumentamos eram dois caminhões passamos a ter quatro caminhões atendendo aqui então você que tem o direito que pagou a conta tem o direito a receber caminhão pipa e aí fazer a solicitação pra atendimento através de caminhão pipa deixa eu só complementar aqui pra pra o vereador padre fera pra os demais vereadores e pra pessoal que está em casa acompanhando padre fera o que que acontece nós temos as vezes um setor que compreende hoje nós temos um setor aqui vou dar um exemplo prédio do padre são mil e setecentas economias ou seja são mil e setecentas ligações mil e setecentos imóveis mil e setecentas famílias em determinada ocasião se a gente passar dez dias quinze dias abastecendo lá e não conseguir abastecer todo o setor digamos que a gente conseguiu abastecer oitenta por cento do setor eu não consigo cancelar só aqueles vinte que ficou faltando ou eu cancelo o faturamento do setor inteiro das mil e setecentas faturas ou eu mantenho as mil e setecentas faturando o que é que acontece se eu cancelar aí aquela aquela aqueles oitenta por cento que eu consegui abastecer e que eu não faturei causa uma deficiência muito grande na minha arrecadação e prejudica até o os investimentos o andamento das coisas aí a gente não cancela tudo e vai cancelando manualmente uma por uma para não prejudicar também acompanhar eu sei que isso é complicado às vezes sabe o que a gente tenta fazer a gente fala com o leiturista para que a gente tenha uma equipe aqui que vocês conhecem que é Ricardo Rafael e Michel eles conhecem muito bem eles vão acompanhando o abastecimento aí diz olha até hoje a gente conseguiu abastecer até tal ponto aí a gente fala com o leiturista para ele entregar as contas só até aquele ponto e as outras ele levar para a gente para a gente já ir cancelando manualmente eu Padre Fera a gente já passou aqui junto com o Michel até 10 horas da noite cancelando contas justamente para evitar isso às vezes a gente não consegue fazer isso e infelizmente a população tem que provocar a gente para solicitar ou um carro-pipa porque a gente dá essa possibilidade se o cliente pagar a fatura e não receber água por meio da rede a gente manda o caminhão e se não a gente fatura eu entendo perfeitamente o senhor o senhor está coberto de razão porque é complicado para uma mãe de família para um pai de família que precisa cuidar dos seus afazeres domésticos ter que se deslocar até a loja física da Compesa para pedir o cancelamento da fatura então a nós nesse momento cabe o que nós estamos fazendo e com o apoio do município e da Câmara de Vereadores que foi expandir nossos pontos de atendimento eu quero também a primeira oportunidade que tive de falar não agradeci mas quero agradecer a todos os vereadores especialmente ao presidente dessa casa Vandito por ter nos cedido um local aqui e para vocês que estão em casa nos acompanhando agora ou por meio da rádio hoje São Bento do Una tem dois pontos de atendimento provisórios um cedido pelo município que é na biblioteca pública ali em frente à igreja e outro aqui no anexo da Câmara de Vereadores esse ponto foi gentilmente cedido pelo poder legislativo desse município por meio da pessoa do seu Ivanildo e de todos os vereadores quando nós estávamos lá nos preparativos para abrir a loja recebi senhor Ivanildo recebi Bruno Braga recebi Padre Fere que foi lá e não foi lá só para ver não foi lá para ajudar então eu sei que às vezes isso foge do papel de um vereador que o papel de um vereador é legislar criar leis acompanhar fiscalizar propor mas nós sabemos que no nosso Brasil às vezes as deficiências são tão grandes Padre Fere que o vereador tem que fazer o papel de médico de psicólogo de motorista eu vi vocês comentando aqui sobre a demanda de transportar pessoas para alguns locais então tudo isso de forma não vou dizer equivocada porque fazer o bem não olhar quem a gente precisa trabalhar independente de ocupar cargo público ou não quem tem um bom coração faz o bem ao próximo então hoje São Bento do UNA tem duas lojas de atendimento e isso justamente para facilitar para que um cliente que mora mais próximo ali da igreja e se precisar de algum serviço como cancelamento de fatura vai lá um cliente que mora aqui perto vem aqui ou vou repetir mais uma vez o que nosso amigo João Rafael sempre diz vamos usar a tecnologia a nosso favor hoje nós estamos vivendo a era do Pix do banco digital você abre uma conta pelo telefone celular você manda uma mensagem manda um vídeo então a Compesa também pode estar presente na sua vida por meio do seu telefone celular baixa o aplicativo Compesa Mobile você consegue encontrar tudo inclusive existe até vereador um whatsapp de atendimento da Compesa tem um número de whatsapp que você não precisa muita coisa não é só mandar um oi existe um atendente virtual chamado Chico e ele vai interagir com você isso é a inteligência artificial colaborando e encurtando esses caminhos então quando o vereador Padre Fera falou é realmente às vezes é complicado você ter que vir aqui quando a água não chegar para pedir um cancelamento e uma fatura mas a gente está superando isso hoje já existe vou repetir dois pontos de atendimento quero deixar aqui o nosso agradecimento ao poder público municipal e ao poder legislativo e temos o celular que a Compesa vai com você para qualquer canto então Padre Fera espero ter ajudado vou retomar a palavra aqui para o meu amigo João e mais uma vez obrigado finalizando aqui as demandas de Padre Fera ele falou sobre o vazamento da rua do Joaquim vai ser contemplado com a substituição da rede e melhoria também do bairro prédio do padre e a implantação de uma ETA eu não tenho água hoje para implantar uma ETA se implantasse uma ETA inclusive existe uma ETA lá na Compesa que está à disposição lá inclusive a gente cogitou até trazer essa ETA aqui para São Bento mas se eu trouxer hoje eu não tenho água para fazer o tratamento a água na verdade pronto aí isso a gente está discutindo inclusive existe um projeto que entrou para o entrou aí para a pauta do nosso diretor que é reativar um ETA que a gente tem lá que chama-se motorista Manoel Longo que a gente vai conseguir colocar mais 100 litros por segundo e aí a gente vai chegar na vazão que a gente precisa para tratar para todos esses municípios isso já vai dar uma ajuda muito importante principalmente para São Bento então tem outras ações como por exemplo tirar o abastimento de bairros como Santo Antônio Coab 3 e Tereza Mendonça água fria pronto aí a água fria mais na frente então tem estudo também para tirar a água fria da linha de São Bento tudo isso vai melhorando o abastimento para cá então a gente vai trabalhar nesses que são mais rápidos e a gente vai tratar a ETA para São Bento vai ficar aí para um segundo plano até porque não sei nem se vai existir porque para um futuro próximo aí a média e longo prazo a gente vai ter aí água já vindo tratada da Doutora do Agreste então até a estação de tratamento lá do Bituri vai ficar folgada porque essa água já vai vir tratada provavelmente está mais fácil chegar em São Bento com água tratada da Doutora do Agreste do que se instalar uma estação tratamento aqui mas para um futuro a longo prazo saindo a barragem no Rio Una aqui aí a gente consegue instalar uma ETA seria justificativa de a gente instalar uma ETA aqui no município para dar mais segurança não segurança hídrica aqui para atendimento de São Bento Una pedir desculpa aqui os colegas vou fazer outra pergunta que você diga a população de São Bento aos vereadores para poder chegar água aqui aqui em São Bento enquanto os bairros passam enquanto os distritos de Belo Jardim passam para depois vir para São Bento eu quero que o senhor diga a população de São Bento na verdade eu vou falar em números que eu acho que é o mais fácil certo a gente dos 110 litros por segundo que sai de Belo Jardim para cá cerca de 30 litros fica em Belo Jardim então passa 80 litros aqui para São Bento Una só que 30 fica na zona rural para você ter uma ideia eu abasteço bairros enormes como o bairro Santo Antônio acho que vocês todos conhecem aqui bairro Santo Antônio Tereza Mendonça Batinga Água Fria e também Coab 3 consome 30 litros por segundo a zona rural de São Bento Una consome 30 litros por segundo e a gente atende muito menos gente hoje nosso maior problema é nosso calo hoje e outra coisa eu tenho um controle lá em Belo Jardim eu abasteço 5 dias com água e 5 sem então Santo Antônio Coab 3 Tereza Mendonça água fria todos entram para esse rodízio quando a gente tira não fica os 30 litros lá a gente consegue aumentar na verdade fica até mais de 30 litros por segundo aqui na zona rural de São Bento Una porque quando eu consigo fechar um desses bairros para cá a gente consegue manter esse bairro lá em Belo Jardim fechado mas nas sangrias de São Bento Una quando a gente fecha que vira as costas o povo vai lá e abre é uma dificuldade muito grande mas a gente vai chegar lá a gente vai trabalhar fiscalizar a gente vai resolver identificar quem é que está fazendo isso também isso é muito importante que a gente faça e faça a punição a essas pessoas para que a gente possa mostrar aí que furto de água é crime da cadeia e a população está sendo prejudicada com isso é importante consumir água de forma consciente para a gente poder ter água aqui para a comunidade para todos para ter água para todos não é que a zona rural de São Bento Una precisa de água a gente vai fazer esse controle mas a gente não pode ver a retirada de água aí para irrigação para encher barreiro para estar abaixando os animais de forma sem controle então a gente precisa realmente melhorar isso e para finalizar só uma pergunta que ficou faltando duas sobre a falta d'água vereador Bruno Braga você falou da falta d'água em alguns bairros que às vezes não chega é importante que a população nos comunique através dos nossos canais de atendimento para que a gente possa focar naquele problema e realize porque muitas vezes a gente Arão falou aqui no Pré do Padre por exemplo são 1.700 ligações a gente coloca água mas não chegou água para todo mundo então é importante que a população nos ligue para a gente ver quais são as ruas que ficaram faltando para que a gente possa agir ou deixando água por mais tempo para aquela localidade ou complementando com o carro-pipa com o abaixamento através do carro-pipa João Rafael me permita só uma parte para poder explicar melhor a questão do Novo Horizonte o bairro Novo Horizonte ele compreende o setor Prédio do Padre da última vez ficou 15 dias ligado para aquele setor e mesmo o setor ligado não conseguia chegar no Novo Horizonte se continuasse deixando ligado seria um prejuízo para os outros bairros que ia atrasar muito o calendário e a Compesa foi lá verificou e mesmo assim não chegar para o Novo Horizonte aí o que aconteceu eles desligaram a rede para botar para outro lugar que eu achei justo porque senão ia ficar vários dias ia para 21 dias e sem resolver e o bairro não podia ser abaixado por caminhão porque o bairro é muito grande então a Compesa não tinha condições de abaixar a série ficou na próxima vez que chegasse água isso ser regularizado só que chegou água novamente agora no setor e mais uma vez não foi regularizado então tem a ligação de rede de água lá está tudo certinho para que essa água que chega pelo José Ailton e pelo Joaquim da Silva chegue também para lá é a mesma rede só que não chega para lá e se deixar água muitos dias ligados esperando chegar lá vai ter que ficar 21 dias ou até um mês e não vai chegar porque eu acho que aquele bairro pelo tamanho que ele é ele tem que ser no mínimo 5 ou 7 dias para ser abaixado então essa questão do Novo Horizonte é uma questão específica dentro de uma rede que já existe então só para ficar mais frisada perfeita aí a sua complementação inclusive a nossa primeira ação vai ser a substituição da rede na rua Joaquim Nabuco que vai possibilitar que a gente aumente a vazão não vai ser só na Joaquim Nabuco não a gente vai fazer também uma rede tronco ali uma rede maior para que a gente abasteça o prédio do padre e também Novo Horizonte de uma forma mais rápida então essa vai ser a primeira ação que a gente vai executar para tentar melhorar o abastecimento e o senhor falou aí da parceria aí da prefeitura e com o PESA na verdade vereador Bruno toda parceria seja da prefeitura da câmara de vereadores assim às vezes as parcerias que a gente faz com o vereador em específico como por exemplo se está aqui o Pachequinho que fez aquela parceria e nos ajudou bastante lá na obra de Espírito Santo ela é bem vinda certo é importante que independente do prefeito da câmara de vereadores estarem ligados ou não ao governo do estado que é hoje o acionário majoritário da Compesa é importante que a gente mantenha essa parceria não só com a câmara de vereadores mas também com a prefeitura de todas as cidades porque dessa forma a gente consegue atender a população de uma forma mais rápida às vezes a Compesa tem uma dificuldade em algum serviço como por exemplo fechamento paralelo a prefeitura nos ajuda aí às vezes a prefeitura precisa de uma ajuda nossa para atender um determinado local e vou citar uma parceria muito importante que foi feita aqui com o secretário de infraestrutura André Valença que era a pavimentação de algumas ruas então André Valença nos procurou dizer olha nessa rua a gente vai pavimentar mas não existe rede de abastecimento vamos substituir logo a rede ou implantar logo a rede para que a gente possa colocar o paralelo e não ter que quebrar novamente para melhorar o abastecimento então esse tipo de parceria ela é válida certo a gente a Compesa independente de política ela é empresa técnica que atende aos municípios e precisa estar muito alinhada não só com as prefeituras mas com os vereadores que estão ali na comunidade então queria agradecer aqui essa parceria ao prefeito queria agradecer a parceria aqui a Câmara de Vereadores em nome de Avanildo sua também que eu vi que você é uma pessoa muito atuante sempre está me provocando provocando aqui a Arão para que a gente possa atender a parceria que foi feita lá com o Pachequinho para a gente poder atender a Vila do Esplanet aquela obra é um exemplo então é uma obra que a gente planejou uma coisa quando a gente foi para campo a gente identificou que não era aquilo existiam muitas dificuldades para atender então redes que foram furtadas redes quebradas ao longo do tempo e se não fosse essa parceria que foi feita a gente não tenha conseguido concluir aquela obra então essas parcerias sempre são feitas e aqui o vereador Avanildo tem dito aqui que o empresário aqui Zé de Almeida tem feito muita parceria também as empresas privadas são bem vindas Zé de Almeida também tem nos ajudado bastante recentemente na retirada de um vazamento para atender aqui os bairros do Agra e Alto Santiago então toda parceria que é feita não só com poder público como também com poder privado ela é bem vinda a gente vai aceitar para que a gente possa melhorar o abastimento da população e aí eu queria abrir novamente um novo bloco sim importantíssimo a parceria da população para ajudar com o PESA primeiro identificando furto de água ligações clandestinas só para vocês terem uma ideia dependendo da casa uma casa ela consegue tirar água de quase 50 pessoas 50 famílias então identificando casos de furto de água não só na zona rural como também na zona urbana faça sua denúncia verificando ali um vazamento faça sua denúncia a Compesa procura a Compesa para que a gente possa retirar de uma forma rápida e poder atender a população aí eu queria abrir para um novo bloco de perguntas para a gente poder finalizar